Oi pessoal, tudo bem com você? Meus queridos, estou voltando aqui, gente. Gente, estou voltando aqui hoje, vou fazer com a receita, mas primeiro eu vou desejar feliz dia das mães, para todas as mães, que Deus venha abençoar todas, que dê muita saúde, prosperidade na vida de todas, principalmente aquelas mães lá do Rio Grande do Sul, tanta mãe, que está naquelas aflições lá, muitas coisas já se resolveram sobre o mantimento, mas a gente sabe que a casa de algum deles está destruída, então a gente só espera que tudo vá dar certo, que tudo vá correr bem na vida desse povo, que a melhora divina do Senhor, cá sobre eles, que vai dar, é o que nós desejamos, acredito que nós todos brasileiros, até o dos outros países, estão todos torcendo, e que aquelas mães que estão em aflição hoje, que Deus venha habitar na vida de todas delas, gente, e meu gratidão aí para todos, para todas as mães, para todos que estão me acompanhando desde o começo, estou grata, já falei aí em outros vídeos, estou grata pelo meu dormir inscrito, gente, olha que o que está acontecendo no nosso país, naquele estado, é uma coisa lamentável, né, mas a gente espera no nosso pai querido lá de cima, que só venha conformar toda aquela pessoa que abençoe todos que estão ajudando, cada um ajuda da maneira como pode, né, e é isso aí, meus queridos, que Deus venha abençoar todas as mães nesse dia grande aqui, que nós estamos aqui no dia da reunião, então é isso, gente, agora eu vou aqui fazer uma receita aqui para vocês, onde eu vou fazer aqui um batapá, né, aqui eu já tenho um peito de frango já desfiado, uma cebola aí meia picada, cheiro verde picado, dordente de alho, os meus pães, que aqui já está, já aqui, já, eu já pus aqui para, né, amolecer um pouco, e aí para poder bater no liquidificador, e depois eu volto aí com vocês, quando eu for bater aqui, e fazer o rechear aqui, assim, desculpa aí que eu tinha esquecido, aqui já está o azeite de beber, né, eu pus só um pouquinho para poder rechear, inclusive eu já vou pôr assim, até o, que estava tudo cobertinho aqui, gente, aqui já a cebola, né, né, a cebola, para dar uma murchadinha, né, e é isso aí, e depois, e o alho, para poder pôr o peito de frango. Gente, agora eu vou colocar meu frango, eu tenho que colocar tudo cobertado, porque o frango estava congelado, e não congelou todo, não descongelou todo, não, meus queridos, ó, como é que está aqui, eu acho que eu não vou pôr esse frango todo, não, só esse aqui está bom, agora eu venho com cheiro verde, quando é coberto, né, por causa que ele ia ter bichinho, né, que vem com cheiro verde. Gente, eu vou colocar ali um pouquinho de caldo de frango, ó, mas está congelado também, porque tudo o meu é congelado, ó, vou pôr assim, um pouquinho de caldo de frango, no frango que eu cozinhei, e agora vem o sal. O sal é a gosto, né, a gente vai pôr no fogo, e depois ver se está no ponto certo. Descongela aqui, porque o caldo está congelado no frango. Gente, eu vou pôr um pouquinho de açafrão também, depois eu vou mostrar para vocês que eu esqueci de pôr o açafrão, porque o azeite de bebê, ele já é bem amarelinho, mas é que eu colocasse um pouquinho de colorau. Fiz minha boca mesmo, não vai ser muito não, deixa eu matear o fogo que eu tinha abaixado. E agora pega aqui, eu vou pegar, eu vou botar um pouco de colorau, para ficar assim uma coisinha bem mais, mas cheguei, né, aquela coisa. Agora aqui vamos rechear, ainda nem descongelou tudo, ó. Vamos misturar bem misturadinho, ainda nem descongelou tudo, gente, ó. E agora vamos para o liquidificador, pois é, agora vamos para o liquidificador, de quanto aqui descongela um pouquinho, né, porque está tudo aqui congelado um pouco, aí a gente vai aqui para o liquidificador, que aqui o fogo vai ficar baixo. Gente, aqui eu já estou colocando aqui o make, vou colocar aqui o fogo, o sacinho para cá aqui, o lugar que eu estou é com o paninho do lado, que é limpando. Eu penso porque se costuma, né? Eu não gosto de ficar assim, aonde que é assim, muita água, assim, para ficar molhado, é assim sempre. Agora eu vou aqui pegar aqui. Agora, vamos aqui nos pôr. Ó. Vou colocar aqui nos pôr. Se não precisar pôr tudo, a gente não põe, né? Tá muito, tem pôr tudo, deixa eu botar mais um pouquinho de leite. Gente, já bati os pôr. Agora, aqui é só colocar dentro e ir mexendo, né, aqui para... Isso. Pôr tudo. E é isso aqui. Depois eu vou colocar com vocês. E por aqui. Gente, ó, é aqui, ó. Aqui está o ponto certo, ó. É isso aqui. Gente, aqui é meu batata, minha receita de hoje. Eu espero que vocês gostem. Tivem todos na parte do Senhor. Tivem todos na parte do Senhor.